Acessibilidade à saúde em comunidades carentes, por Walter Duenas. Walter Duenas destaca como a infraestrutura limitada é um dos principais desafios enfrentados por comunidades carentes. Hospitais e centros de saúde muitas vezes carecem de recursos, equipamentos e pessoal adequado, resultando em dificuldades para atender às necessidades de uma população muitas vezes vulnerável. A limitação econômica é uma barreira significativa para a acessibilidade à saúde. Comunidades carentes frequentemente enfrentam desafios financeiros, impedindo o acesso a serviços médicos essenciais, medicamentos e até mesmo a realização de exames diagnósticos fundamentais. A falta de profissionais de saúde é outro desafio crucial, evidenciando-se em áreas onde a carência é acentuada. Walter Duenas destaca a necessidade de atrair e reter profissionais qualificados nessas regiões, buscando estratégias para suprir o déficit e garantir atendimento básico contínuo. A falta de conhecimento sobre práticas preventivas de saúde contribui para os desafios enfrentados por comunidades carentes. A importância da educação em saúde é promover a conscientização sobre medidas preventivas, higiene e adoção de hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida. O acesso limitado a medicamentos é um desafio adicional que afeta diretamente a adesão ao tratamento em comunidades carentes. Walter Duenas ressalta a importância de garantir a disponibilidade e acessibilidade a medicamentos essenciais para doenças comuns, como parte integral de estratégias de saúde pública. Destacamos também o potencial da tecnologia como aliada na superação dos desafios de acessibilidade à saúde. Telemedicina, aplicativos de saúde e outras soluções digitais podem estender o alcance dos serviços médicos, proporcionando orientação remota, monitoramento e, até mesmo, consultas virtuais. Destacamos também o potencial da tecnologia como aliada na superação dos desafios de acessibilidade à saúde. Telemedicina, aplicativos de saúde e outras soluções digitais podem estender o alcance dos serviços médicos, proporcionando orientação remota, monitoramento e, até mesmo, consultas virtuais. Telemedicina, aplicativos de saúde e, até mesmo, consultas virtuais.